TV Esporte com Nicolau Anesco, oferecimento distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você, uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral, vendas de atacado e varejo, de shopping, spoiler e bierbal. O seu evento merece bebidas Cordeiro, Show Festa, aqui a sua diversão está completa, os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral, então vem pra Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória e filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília, fone 3522-1135. Opa! Terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020, mais um TV Esporte no Canal 4, o canal das notícias. Como sempre, nós estamos na busca da informação. Eu, primeiramente, eu quero fazer um registro, né, a respeito, né, eu quero agradecer o nosso craque de ouro do futsal, né, o Jaysson Ramos, que me presenteou com uma belíssima camiseta, né, do Foz Cataratas, na equipe que ele está defendendo, né. Inclusive, tem a foto da camiseta, né, e, então, eu agradeço, né, o nosso craque de ouro, né, que, realmente, é uma das grandes, é um representante aqui do nosso futsal de União da Vitória, profissional, já jogou no exterior e tudo mais, né, então, Jaysson, muito obrigado, né, pela lembrança, decoração, eu te agradeço, né, e desejo que você tenha muito sucesso nesse teu trabalho como profissional de futsal, né. Muito obrigado e todo sucesso pra você. Bem, na noite desta terça-feira, acompanhamos, como sempre, nós estamos no ato e no fato, a reunião do DR, comandada pelo presidente Armando, e, pra surpresa, nosso campeonato não ia acontecer, hein, não ia acontecer, tinha quatro equipes, de repente, aí, os entendimentos, nós fazendo aquela divulgação, né, e chegamos, então, aumentou. Então, é, sete equipes confirmadas, sete equipes confirmadas, mas pode ainda a agropecuária do alemão, lá de São Cristóvão, que falou que ia participar da reunião, não compareceu, que sabe, alguma, algum fato de última hora, né, mas o Armando deixou essa válvula ainda aberta até, até, antes de iniciar o campeonato, pra ele poder entrar. Quem sabe, possa ser até com oito equipes, né, que estarão envolvidas. Oito já confirmadas no Veteranos e sete confirmadas no Master, né. Quinta-feira terá início e o Armando vai dar, inclusive, os jogos em primeiríssima mão. Então, eu fiz, como sempre, né, eu fiz, é, é, a imagem do, da, da reunião, né, e também fiz entrevistas, né, com algumas novidades, e a grande novidade, sem dúvida nenhuma, é a equipe do 5 de setembro, que existe há 36 anos no nosso, no nosso esporte, né, então, a grande novidade do campeonato será, então, a equipe do 5 de setembro, nosso amigo Valdeci. Então, vamos conferir, na tela do Canal 4, a reportagem, como sempre disse, né, no ato e no fato, na tela. Reunião do campeonato Máster do DR, a reunião aconteceu, e pra surpresa minha, era pra ser cinco equipes, de repente, apareceram mais duas, sete equipes, lógico, um bom campeonato, e eu converso com o Alemão, do Chaplin, que foi campeão ano passado, não sei se é bi já, como é que foi ano passado, Alemão, foram bi ou... Sim, Nicolau. Foram bi ano passado, né. Isso, a gente jogou dois campeonatos e ganhamos dois. Tá, veio pro tri esse ano? É, com certeza, e vamos tentar, sabemos que tem boas equipes aí, deu pra ver nossos amigos aí, essa reunião hoje foi bem aproveitosa aí, com o Armando abrindo e dando a palavra aí pra todos os presidentes das equipes, conversar, discutir o regulamento, eu acho que ficou de bom tamanho, o bom senso prevaleceu aqui, e com certeza vai ser um bom campeonato, como tem, já foram os outros, né, Nicolau. Bem organizado, bem organizado, né. Isso, bem organizado, que o Armando sempre preza pela segurança também dos atletas do campeonato, então ele tá de parabéns pela dedicação que ele tem aqui, sempre cuidando do DR, com muito carinho aí dos atletas e do campeonato. Vem alterada em relação ao ano passado ou não? A gente vem com a mesma equipe, a gente vai ter um desfalque do Toninho Paraná, que não está morando aqui na nossa cidade, né, um atleta muito bom, e também o Coelho, por departamento médico aí, tá proibido de participar por enquanto do campeonato, então vai ter umas duas a três alterações, mas a equipe seria aquela que já ganhou duas vezes o campeonato. Então, boa sorte e parabéns por você incentivar o esporte, viu, Nicolau. Eu que agradeço aí sempre pela simpatia do amigo, tá cobrindo todos os esportes amadores aqui na cidade, e também agora o profissional, agradeço aí pela oportunidade. Valeu, Nicolau. Agora com o Adalberto do Masfer, o Masfer indiscutivelmente nem pode ficar fora do campeonato do DR, porque o campeonato do Masfer é uma tradição e o ferroviário é uma equipe que nunca para. E veio pra participar, né, Adalberto? É, Nicolau, como se diz, não pode ficar fora, porque nós fomos cinco ou seis vezes campeões aí, então nós sempre, só que hoje nosso time tá mais velho e o pessoal quer participar, né, então nós estamos aí colaborando com o nosso amigo Armando. É, vocês, um dos últimos grupos que nunca para, sempre tá em atividade, né, sempre fazendo avistoso, nada a ver. É, sempre, né, Masfer, Isolfer é quase a mesma coisa, sempre participando, ou ferroviário, né, tudo conhece nós ali. Beleza, então boa sorte pra vocês e parabéns, porque o esporte é a saúde e a vida, né, isso é muito importante, a pessoa, nem que seja uma idade já ultrapassada, mas é se movimentar, isso é muito bom, né. É, isso aí, Nicolau, que nem a gente, nós aí não se movimenta, mas a gente vem aqui, eu não tô jogando mais, não sou que nem você, estamos trabalhando, então, assim, como formado um pouco aqui, corre ali, é a mesma coisa que tá participando junto com os atletas. Valeu, boa sorte. Beleza, Nicolau. E agora, com satisfação, o meu amigo Valdecir, ele que é o presidente, o comandante do 5 de setembro, que existe há 36 anos na cidade, e que bom, vindo aqui participar no Campeonato do DR, que já participou outras vezes, e de repente, nesse ano, presente novamente, né, não é isso, Valdecir? É verdade, a gente participou várias vezes no Campeonato do DR, e daí, a gente parou de participar, porque o grupo tava meio fraco nessa parte, daí, a gente decidiu ficar um tempo fora, e agora a gente tá voltando pra ver o que vai acontecer, vamos pra sempre aqui ter uma boa participação, a turma tá pedindo pra participar, e a gente vai participar. É Master, é acima de 50 anos, né? Tem bastante jogador? Eu devo ter uns 15 jogadores acima de... só que tem uns 3 que não tem condições pela idade, é bem acima, né, então... Mas podem vir aí pra prestijar, né? Pra prestijar? Isso. A gente vai conversar com os diretivos, se vocês querem participar, né, pra ver a vontade deles, na verdade. Com certeza. Tem atletas acima de 70 de idade, então, tem que conversar com eles pra ver se eles vão participar. Com certeza. Grande atração, sem dúvida, será o Godoy, nosso... É, o Godoy é nosso... Nosso ícone da notícia, né, aqui. Grande atração, né? O Godoy é o nosso zagueiro. Entendeu? Tá sempre participando por nós lá. E ele prometeu vir. Ó, um torcer pra que venha. Com vontade, né, que o Godoy é bem raçudo, gosta muito de jogar. Ó, um torcer pra que ele venha mesmo. Tranquilo, então. Então, Godoy, parabéns e boa sorte pra vocês, viu? Obrigado. Pra dar um quadro. Obrigado, e tudo de bom pra vocês aí. O presidente Armando. Armando, olha... A princípio não era pra dar o campeonato e agora, de repente, 7 equipes. Que bacana, hein? Você tem uma liderança muito boa aí, pro nosso esporte aqui no Guerra. Boa noite, Nicolau. Realmente, a gente estava apreensivo até com 5 equipes. Daí, então, mais 3 equipes. Por mais que o Amarildo, lá do Águia do Pará, do Alemão, não compareceram. Mas tá aberto, parece, pra eles. Sim, eu conversei com eles pela 11h30, hoje, aberto no meio-dia. Eles me deram praticamente certeza que eles iam participar aqui da reunião, iam participar do campeonato. E entrou Valdecir por 5 de setembro e a Masfair também entrou. Então, vai dar 8 equipes. Eu acho que é um número bom pros veteranos, né? Então, vai ficar igual. 8 equipes no veterano e 8 no Master. E tudo na primeira rodada, quinta-feira? Primeira rodada, quinta-feira. Sabe já os jogos? Primeiro veterano, o Master? Primeiro Master, Chaplin e... 5 de setembro. 5 de setembro. Olha aí! O Master é Chaplin e 5 de setembro. O segundo jogo vai ser Colorado e Silk pela categoria Veteranos. E o terceiro jogo, Flagiu e DL. Até quinta? Na quinta-feira, né? Até quinta, né? Depois nós passamos, tá bom? Beleza. E... Quinta-feira, tudo de bom? Espero você novamente aí fazendo a cobertura. E que venham, pessoal, né? Com o pré-serviço de bar e cozinha, xixi e companhia ilimitada. Que as famílias venham, não é isso? Isso. Como sempre, convido todos a participarem aqui conosco. Vai ser uma grande festa. Então, portanto, tá aí, pessoal, né? Vamos aguardar pra quinta-feira a grande abertura, né? Um jogo do Master e dois do Veteranos, né? Então, tá todo mundo convidado para prestigiar. Canal 4, buscando notícias, informando, sempre em nome dos nossos apoiadores. Forte abraço, possivelmente voltam na quarta-feira. Claro, sempre estamos buscando notícias. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.